Música Teatro Renault traz ao Brasil o premiado musical Wicked Música Venha ver, nesse mundo esmeralda Venha ver, tudo vai te encantar O musical que encanta a todos ao redor do mundo está na América do Sul pela primeira vez A montagem sendo realizada em Nova York, Londres, Austrália uma turnê no Reino Unido e uma nos Estados Unidos O espetáculo é baseado no best-seller do escritor americano Gregory Maguire e o livro tem um novo olhar sobre o universo do clássico da literatura e do cinema O Mágico de Oz Eu acho que encontrei o meu lugar Muito antes de Dorothy chegar à Terra de Oz Elfaba e Glinda se tornaram grandes amigas E a partir daí descobriremos como uma se tornou a bruxa má do oeste e a outra a bruxa boa do sul Na coletiva de imprensa conferimos um pouco mais sobre essa superprodução O ator Jonatas Faro, que vive o príncipe Fierro em parceria com o ator André Lodi contou um pouco de seu personagem Eu interpreto o Fierro, que é um príncipe, um cara bem nascido, né? Vem de uma família real Mas é um cara que tem essa filosofia de vida de dançar pela vida, não se portar com nada não dá muita importância aos problemas cotidianos Então a primeira impressão é essa de um cara extremamente superficial que não tá nem aí pra nada Ao longo do musical você vai vendo que esse cara não é tão superficial assim que na verdade ele é um cara extremamente carente um cara que busca a sua identidade que busca o autoconhecimento e esse autoconhecimento vem através dessas duas personagens que é a Elfaba e Glinda é onde ele se descobre, se aceita e vive, enfim, acha o destino dele e o final é super emocionante, assim a trajetória dele é muito linda, é muito surpreendente A atriz Fabi Bang fala com entusiasmo sobre a ambiciosa e popular Glinda A Glinda, ela é bem-humorada Ela é cômica Ela é pura, ela é ingênua Ela é uma mocinha que faz coisas erradas Ela não passa de uma estabanada, né? Mas tem muito carisma A Glinda, realmente, o humor dela conquista o público e a complexidade dela também Ela passa por momentos de transição na peça Ela começa a peça sendo uma adolescente termina sendo uma mulher madura E é muito interessante o público poder acompanhar essa complexidade, as camadas da complexidade da Glinda Eu quero me lembrar desse momento Pra sempre Ninguém apontando Ninguém me olhando Pela primeira vez eu tô num lugar onde eu me sinto Em casa Você está absolutamente esmeralda Wicked bateu o recorde de bilheteria por diversas vezes e já é o maior faturamento da história da Broadway Cada detalhe da cenografia nos levou ao universo mágico de uma história que arranca sorrisos e lágrimas A versão brasileira desse espetáculo a qual encheu os nossos olhos apresentou composições, orquestra, vozes, coreografias e atuações de excelência O Teatro Renault está localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 411 O espetáculo ficará em cartaz até 31 de julho As sessões são às quintas e sextas, às 21h aos sábados, às 16h e 21h e aos domingos, às 15h e 20h O valor vai de R$ 50 a R$ 280 Para mais informações, acesse o site wickedmusical.com.br ou através do telefone 11 4003 5588 Pessoal da TV Cresce Vem assistir o Wicked Vocês vão amar A gente promete muitas risadas muita emoção e eu acho que todo mundo vai se divertir bastante aqui com a gente Galera, venham nos assistir Está imperdível, incrível Vocês não vão se arrepender É um musical marcante pela vida inteira Assim, venham O mágico vai ver vocês